Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento. O local dele é aqui, então eu vou aceitar essa missão, deixa eu pegar aqui, minha mãe é famosa, meu pai, eu agora sou também, olha eu já fui para 2 estrelas logo de cara assim? Bom, é o aniversário da minha irmã também, mas que isso, sumiu, então vamos colocar o tempo normal e vamos ver onde que é esse treco, vamos ver, tem uma interação disponível, por que não tem nenhuma interação disponível se era aqui que era que eu ia conversar com o cara lá para ficar mais famoso ainda? Até meu avatar sumiu, o que aconteceu? Não estou entendendo nada, será carreira comercial, largar emprego, trabalhar, bom deve ser, deve ter algum tempo né, sim deve ser, escreve a biografia de Ciclone e Sorge, olha eu ganhei 658 hoje, que isso, aí sim, meu pai também ganhou bastante, opa que que foi aquilo? Tinha um negócio estranho ali hein, bom então como esse treco ainda não está azul, não dá para fazer ainda, deve que tenha algum tempo, então depois eu volto dar uma olhada nisso, vamos olhar como que está a situação aqui na nossa casa, está chegando em casa né, o pessoal falou para eu comprar um carro para a família, então vamos comprar um carro aqui, vai, vamos comprar o Fusquinha, que lenço que, nossa pronto um monte de coisa ali, ar livre, transporte, então vamos ver, vamos para quatro, então vamos ver, eu acho que vou pegar o grande limão, ó o limãozão véi, que isso, vai então, vamos comprar ele, deve ser o suficiente para a família né, eu posso pintar ele, vamos ver, olha eu posso, vamos ver que cor que eu coloco, olha banheirona, posso escolher a cor da porta também, nossa olha, sabe o que você está me lembrando, aqueles carros antigão, bom, o que que é laranja aqui do carro hein, o que que é laranja, bom, não sei o que que é laranja, mas seja o que for, vou colocar preto, esse é algum detalhe muito pequeno que eu não vi, pronto, meu carro está aquela, esse carro é estiloso, antigão, ok, então vamos voltar aqui do, sai do modo compra, olha o carrão lá de fora, o que é isso, deixa eu ver quem que está aqui em casa, minha mãe, quem que está parado ali não, sou eu, então vamos lá pagar as contas, não, pegar a correspondência, pagar a conta, vai lá pagar a conta, sei que está de boa aí, meu pai foi sozinho para a bateria, ele está tocando, ele está fedido, está encardido, está tenso, aqui está falando que falta 11 dias até eu envelhecer, para a casa de catarina, langa e parque depois das aulas, tudo bem, pode ir, catarina, está de boa, catarina é tranquilo, vamos ver, minha mãe ainda não foi trabalhar hoje não, ela começa às 16, olha, apagou a conta lá, pega as correspondências, por que meu avatar está sumindo ali no canto, não, pegar a correspondência ali também, a carona, ó, a carona da minha mãe vai chegar daqui a pouco, deixa eu ver, minha mãe está ganhando 48 por hora, aí sim, eu estou ganhando 132, meu pai está ganhando 124, minha mãe 48, está da hora, então, tem uma missão especial para hoje, deixa eu ver, depois que chegar do trabalho vocês vão ver, então, aguarde, minha mãe vai trabalhar e a hora que ela voltar vai ter um negócio especial, olha lá, eu estou olhando, nossa, isso aqui está muito sinistro, velho, está muito sinistro isso aqui, como que pode, os dois está, like a, a Sherlock, vamos, ó, que? Clarice descobriu que Igbal tem um relacionamento com o bebê, que? Que diabo é isso? Oh, hein, não estou entendendo nada, esse povo está chapadão, hein, relacionamento com o bebê, que treco bizarro é isso? Esse treco está começando a ficar bizarro, deixa eu ver onde que minha irmã está, está aqui na casa dessa, dessa loucona aí que eu esqueci o nome, ó, olha cadeira da hora, vou arrumar tanto dinheiro, mas tem um dinheiro que eu vou arrumar uma casa bolada dessa para a gente, mas vou voltar lá para casa. Ó, está todo mundo famosão, olha, que é isso, estou gostando de ver a família. Então, calma aí, deixa eu ver, eu estou precisando, ó, como dar vitória, quem que é essa vitória, meu Deus? Vou escrever, vou continuar escrevendo aqui meu livro? Ó, posso fazer, vou colocar ali também, tem escrita, vou continuar escrevendo. Para de ver isso aí. Minha mãe ainda está trabalhando, deixa eu ver o que meu pai está fazendo. Meu pai está se divertindo. Gensession, vamos ver o que mais que tem. Ó, aprender habilidade bateria. Não, você vai continuar escrevendo seus livros, porque de noite você vai precisar de umas técnicas aí nos livros de drama amoroso. Vai lá, cara, escreve lá seu livro, vai. Deixa eu ver, minha mãe, ela tem algum desejo. Quem que está com pouco desejo? Sou eu. Essa vitória, vou pegar isso aqui, vai. Tem que saber quem que é essa vitória primeiro para convidar ela. Será que ela tem no meu telefone? Vamos ver. Ligar para sim. Convidar. Vai. Vai, isso aí depois que terminar ali, ele vai abrir. Deixa ele continuar fazendo isso. Minha mãe, vamos lá. Relaxar, que hoje você não pode estar tensa na hora de chegar em casa, não. Você pode trabalhar tranquilo hoje. Vamos ver, meu pai. Meu pai está lá no computador de boa. Então vai, vamos passar o tempo mais rápido. Ó, só nos livros, hein. Estou gostando. Vai. Agora já é 17. Que hora que minha mãe sai do trabalho dela? Vamos ver. Ela sai às 21h30. Ó, antes ela saía às 22h. Está saindo mais cedo, hein. Ó, ela está com humor bacana. Deixa eu ver como é que está aqui. Necessidade, está tranquilo. Meu pai está com pouca energia. Vai lá, pai. Você cochilar. Vai lá cochilar, pai, vai. Escreve seu livro hoje não. Opa. Qual que era o nome da mulher que eu tinha que convidar? É a vitória. Pronto, é isso aqui. Ó, tudo está bem com as minhas histórias. Aí sim, hein. Vai, pai. Relaxa aí. Fica tranquilo. Ih, eu que estou mal, hein. Eu que estou mal. Estou precisando dormir. Estou fedendo. Ó, convidei. Ok. Então vai lá tomar um banho, vai. O convidou está bom. Minha mãe está quase chegando em casa. Aí vai ficar nice. Opa. A vitória chegou e eu estou tomando banho. Olha, ficou amarelo. Estava vermelho. Melhorou. Ih. Então vai, convidar para entrar. Xiii, ficou vermelho de novo. Ah, meu Deus. Eu não devia ter convidado essa vitória. Eu estou cansado. Estou precisando dormir. Estou tenso. Talvez eu vou acabar esse tenso jogando aqui com a vitória. Espero que eu já estou indo aí. Estou só terminando de tomar banho, vitória. Fica tranquilo aí. Vai. Termina de tomar banho rápido. Vai lá, atender. Isso. Então vai. Vamos sentar. Vem cá sentar também. Não. A menina foi lá. Ô, Vitória, você está loucona. Isso. Aí sim. Então... Olha, que isso. Chegou e já está só nos love, hein. Que isso. Vamos... Cadê? Especial, vai. Romântico. Abraço amoroso. Volta aqui. Volta aqui. Não, não. Volta. Ih... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por quê? Está tão difícil. Abraço amoroso. Isso. Depois você vem aqui. E você também vem aqui. Vai lá. Isso. Ó, eu ganhei alguma coisa. Isso. Vem os dois ali. Vai lá, mãe. Seja romântico, meu pai. Seja romântico, meu pai. Segurar a mão. Pronto. Não está encochando meu pai. Meu Deus. Por quê? Por quê? Meu Deus. O que vocês estão querendo fazer aqui na sala? Meu Deus. Então vai. Romântico. Beijar. Depois eu vou dar umas flertadas também. Também. Que isso. Vai. Agora... Romântico. Vamos flertar. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Que diabo foi isso? Que que é isso? Eu, hein? Polícia pegou minha irmã? Olha aí. Atrapalhou tudo. Atrapalhou tudo. Tava tudo indo certo. Culpa da minha irmã. Minha mãe já foi até dormir. Acorda, mulher. Vai lá no quarto. Não sei o que que esses meus sim ficam andando sem parar. Tem como colocar isso pra ficar parado, não? Então vai. Não. Conversar com minha mãe lá. Não. Chamar por enquanto. Romântico. Abraça. Ah, não. Não desisto dessa minha família. Tem que ter alguma coisa pra fazer isso ficar parado. Arvigianológica. Álbum. Relacionamento. Então vai. Continua lá. Chamar por encontro. Romântico. Alertar. O que essa mulher tá fazendo aqui em casa ainda? Meu Deus. Essa Vitória Andrade louca. Vai embora, mulher. Essa mulher vai embora, não? Isso. Tá rolando um love ali, hein? Flirta de novo. Preciso continuar flirtando. Sai daqui, mulher. Ah, vou tomar. Enxotar. Somo daqui. Somo daqui. Não. Vai embora. Vai embora, vai. Não. Por que? Foi mandar embora e foi pro quarto. Pedi pra se retirar então. Tô vendo que não vai dar certo isso, pessoal. Esse menino tá dormindo. Isso. Aí sim. Agora por que esses meus filhos ficam andando sem parar? Esse bandido à toa. Devia ter uma maneira mais fácil de fazer isso. Nunca vi. É, pessoal. Acho que não vai dar certo, não. Tô achando que não vai dar certo. Já fui dormir. Que dormir o quê? Tá todo mundo cansado. Então vai. Dorme, seus bunda mole. Ok, né? Essa televisão tá ligada ainda. Olha lá. Deixaram a televisão ligada. Que a mulher é louca. Ficou atrapalhando aqui. Minha irmã foi presa pela polícia. Tudo que tinha que dar errado deu hoje nesse dia. Minha irmã foi presa pela polícia. Tava na rua até tarde. Eu fui. Convidei uma mulher pra casa. Ficou empatando tudo aqui. Minha irmã e meu pai é uns bunda mole. Acorda. Hoje é que dia? Hoje é sábado. Hoje ninguém vai trabalhar. Quem que trabalha hoje? De idade. Vamos ver. Carreira. Minha mãe trabalha no sábado. Mas aí vai faltar. Porque hoje ela merece. Tá todo mundo quase acordando? Perdeu um amigo. Ok, perdeu um amigo. Problema seu. Relacionamento. Deixa eu ver. Então tá. Tá de boa. Deixa eu ver. Deve que tenha alguma coisa de fazer esse povo ficar parado num lugar só. Não é possível. Tem que ter. Esse povo fica andando sem parar. Pessoas. Carreira celebridade. Álbum. Faça uma roda. Não. Não. Né. Então. Olha. Você dormiu de coxinha? Ó. Dormiu de coxinha. Que isso. Então vai. Acorda vocês dois. Eu devia. Vou tirar a porta desse quarto. Sim. Vou fazer isso. Será que eu posso tirar a porta do quarto? E aí eles não saem do quarto. Pelo menos. Eu posso trancar a porta? Eu acho que eu posso trancar a porta também. Hum. Como é que eu vejo a porta? Não. Quero ver aquela parede ali. Meu Deus. Eu acho que não tem como não. Então vai lá. Romântico. Certo. Depois. Romântico. Beijo. Romântico. Piada galante. Não. Meu Deus do céu. O que é que esse puto tá fazendo aqui? Sai daqui moleque. Sai do quarto. Escrito. Continua lá escrevendo lá no quarto. Isso. Vaza daqui. Vocês continuam lá. Não, não, não. Romântico. Lerta. Todo mundo aí. Romântico. Dar maço. Aí sim. Tá começando. Tá começando. Ó. 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 Então vai. Vamos ver. Romântico. Eleger a aparência. Dar maço. Isso. Vamos. Eu não sei como é que faz esse treco, não. Primeira vez. Vamos ver. Romântico. Dar maço. Dar maço. Envolver. Deve ser envolver. Ó. Tá rolando o love louco aqui. Romântico. Dar maço. Continua dando a maço aí. Uma hora deve que vai. Vai. O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus. Não pode. Abraço. Vai. Ah. Mas é que um bundão mole mesmo. Romântico. Elogiar a aparência. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é possível. Romântico. Beijo tímido. Não foi nenhum beijo tímido até agora. Ah. Ah. O que que tá acontecendo? A mesma entrada. O que que tá acontecendo? Meu Deus. Oh. Oh. De boa. Ah. Vai. Que. Que fama. Ah. Eu vou deixar esses dois em paz. O que é isso? Noite mal dormido. Então vai dormir. Vai. Dorme lá. O que que é isso? A B não entrada. Ei Clarice Walker. Certamente sua ação é assustadora. Pronto. Tava tudo tão bem. Ah não. Ó. Tá os dois com medo um do outro. Pronto. Eu tô ferrando minha família. Por quê? Que que eu tô fazendo errado? Meu Deus. Bom pessoal. Se você sabe que que eu tô fazendo errado. Me explica aí. Porque. Eu não sei. Meu Deus. Que que tá acontecendo com essa minha família. Vai lá cochilar também. Que você tá com mal dormida. Que o ambiente sujo. Meu pai tá precisando tomar um banho também. Depois que ele acordar. Ele vai tomar um banho. Vamos ver. Você quer ir no banheiro? Só tem um banheiro. Ai meu Deus. Hum. Vai lá. Calma, calma, calma. Vira aqui. Não. Não vai no banheiro. Não vai no banheiro. Espera sair. Pronto. Agora vai lá. Tava apertado meu filho? Tava. Que dó. Desculpa. Ele tá querendo se divertir um pouco. Vem cá. Joga o videogame lá. Vai. Minha irmã vai tomar um banho. Porque ela tá fedendo. Tá tudo vermelho pra minha irmã. Coitada. Tô. Tô. Hum. Gatinha. Fedida. Vai lá tomar um banho vai. É. Deixa eu ver. A diversão tá subindo né? Sim. A diversão tá subindo. Aí sim. Olha. O negócio tá tão sinistro. Minha mãe tá dormindo até em cima da coberta. Por que, meu Deus? O que que eu fiz? Ai, meu Deus, que loucura louca Eu ia tentar ter o primeiro obo-oba aqui Mas quem disse que deu certo? Deixa eu ler É, a família minha tá loucona Ok, né? Ok Meu pai perdeu um amigo O que que é essa mulher aqui? Ah, uma paparazza Duas paparazza, pronto Meu pai tá com sono ainda Depois precisa tomar um banho Vai tomar uma ducha depois também Vai, vamos passar esse tempo rápido aqui Que essa minha família hoje não tá nada legal Pronto, tá criando uma multidão de paparazza aqui na frente Acho que me faltava Ai, meu Deus Minha mãe vai pro trabalho Bom, pessoal, então Ó, terminou Então esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aquele seu joinha Deixa aí também aquele seu favorito E é isso aí, pessoal Até a próxima